Item de número 5. Só para celeridade, é como os dois votos seguintes, o 11 e o 12, eles são iguais a esse 10, por isso que eu li tudo. Talvez fosse interessante chamar o 11 e o 12, que eu vou ler só o dispositivo, se o doutor André não se incomodar. Sem problema, né? Achamos dois de uma vez, então? Pode, se quiser, se o doutor Romero tiver como ler aí. Ok. O item de número 11, processo número 485005913-2012-50. Recurso administrativo interposto pela Energiza Minas Gerais, em face do auto de infração 67-2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2, Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, referente ao envio de informações nos prazos estabelecidos. E o item 12, processo número 485005910-2012-16, também recurso administrativo interposto pela Energiza Paraíba, em face do auto de infração número 69, lavrado pela SFF, também aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2, do Manual de Contabilidade. Para os dois itens, o relator é o diretor Edvaldo Alves Santana. Bom, esses dois processos são iguais ao anterior, as duas não conformidades são exatamente as mesmas, as empresas são do mesmo grupo econômico, dado o item 10, os argumentos da empresa são os mesmos, e os meus argumentos para alterar as dosimetrias da multa das duas não conformidades, exatamente o mesmo. Por isso, eu vou passar direto para o dispositivo, a menos que eu concluí o que. Do exposto, do que comércio do processo, ah, você já tinha se manifestado para você. Voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Minas Gerais, contra o AI-67 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade, referente ao envio de informações nos prazos estabelecidos, e no mérito da parcial provimento, no sentido de reduzir a multa constante do AI-67 para R$ 30.729,41, que deve ser atualizado no sistema da legislação aplicável. E, no caso do item 12, o texto é o mesmo, a empresa é Energiza Paraíba, o AI é de número 69, também da SFF, e o valor da multa foi reduzido para R$ 78.886,38, que também deve ser atualizado no sistema da legislação aplicável. São os votos. Em discussão, os dois itens. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator nos dois itens. Já votei. Também voto com o relator nos dois itens. Proclamo, então, para o primeiro, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Minas Gerais, contra o alto de inflação R$ 67,00, 2013, para reduzir o valor da multa aplicada pela SFF para R$ 30.729,41. Para o item seguinte, também a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Paraíba, contra o alto de inflação no R$ 69,00, 2013, trabalhado pela SFF, no sentido de reduzir a multa aplicada para o valor de R$ 78.886,38.